Quanto sinto em dizer-te Que me podes desprezar Logo, logo, sei que vou deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calado Não sei mais o que fazer Sei que sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você quem teve a saia de querer Ah, isso me deu esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está tão arcado A minha vida Vou trazer um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei para aqui Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas, perdão, te pedirei Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Pois você quem teve a saia de querer Ah, isso eu quero esquecer A minha vida Outra Outra Um amor De verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei Para aqui Sei também Que não é hora Nem é fácil Mas, perdão, te pedirei Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendes Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Pois você quem teve a ideia De querer Ah, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino Está tão marcado Lá, 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 Obrigado.